Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre essa capa da The Economist, pessoal, vejam aí, né, que cara de pau, winners and losers, olha só, né, gente, então, declaradamente e descaradamente, não é mesmo, falando aí que aquele grande país asiático, então, saiu na frente de todo mundo, esse país aí, né, que criou, não vamos dizer que criou, né, apesar que todo mundo sabe que é isso, mas que começou ali o problema, espalhou para o mundo inteiro, hoje o país está bem, é o país que mais progrediu economicamente e o mundo inteiro está de joelho, acerto, pessoal, vamos falar sobre isso, é um país, né, dito comunista, que de comunista não tem absolutamente nada, aliás, é o país mais capitalista do mundo, pois realmente não tem esses mimimis progressistas implementados no ocidente, então, esse grande país realmente agradece muito, pois ele está crescendo a todo vapor com os princípios capitalistas e o mundo inteiro está perecendo exatamente com os princípios socialistas. Vamos falar deste grande absurdo nesse vídeo, antes, vejam aí, trouxemos essa matéria muito interessante, 100 mil empregos abertos na Índia e simplesmente não há espaço para, não há trabalhadores para preencher essas vagas, tá certo, gente? Então, sem dúvida alguma, é o que está despontando mais aí nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a ciência de dados, a análise preditiva, a inteligência artificial, e é exatamente sobre isso, então, que é o nosso curso, temos o introdutório mostrando o que é todo esse universo, o que só se fala, mas ninguém tem direito o que é, e temos já um módulo principal com um modelo na prática dentro da comunidade de dados, então vale muito a pena, tá certo? Lembrando aí que temos uma comunidade gratuita de WhatsApp, basta mandar um e-mail, e temos também uma comunidade aberta no Telegram, o link está na descrição, em ambas tem um bom desconto, e um desconto maior ainda, então, na nossa comunidade paga, no Patreon, que fala, né, exatamente aí de educação financeira, não é indicação de compra e venda, de ativos e valores imobiliários, é apenas o bom e velho conhecimento. Maravilha, pessoal, então vamos começar, né, vejam aí sempre com uma brincadeirinha, pessoal, que maravilha, né, que bom realmente que temos essa coisa chamada tempo, né, que antigas desgraças aí do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Lula, né, ficam velhos também, e aí, né, a raposa vai perdendo, então, o brilho, e aí está, né, sem querer, o ex-presidente Lula, né, que alguns chamam de ex-presidiário, não à toa, eu não vou enganar o povo mais uma vez, né, falou claramente no vídeo, obviamente um ato falho devido à sua idade, não é mesmo, pessoal, então, que coisa, trouxemos isso, tem várias questões aí por trás, primeiro, né, como a mídia do mundo inteiro, olha como tem tudo a ver, né, com o título do vídeo, é socialista, então, esse é o país, adora, né, figuras aí, como o Lula, adora todo esse comunismo nojento da América Latina, que só levou os países para destruição, vamos mostrar isso aqui amplamente, e o que isso tem a ver com economia, tem tudo a ver com economia, pessoal, vamos mostrar no final do vídeo, ao longo aí do vídeo, o quanto isso destrói uma nação, principalmente uma nação emergente, como o Brasil, e como todos, né, os vizinhos aqui, que durante muito tempo foram dominados por essa praga chamada Fora do São Paulo, que sempre foi negada aí, né, por todos os governos, por toda a mídia, não, não existe, não existe, e aí está, né, todo mundo foi preso, todo mundo destruiu a nação do seu jeito, e ainda chamam, né, essa raposa velha para falar, e ele vai lá, e ele solta uma dessa. Pessoal, a verdade, né, demora, mas sempre acaba chegando, tá certo, pessoal? E aí, vamos começar, então, né, a questão do vídeo, antes de falarmos das questões econômicas, vejam o que já está a todo vapor, trazemos bastante aqui a questão aí, né, dessa palavrinha, que começa com VAC, não falamos esse nome de jeito nenhum, pois é pedir para tomar um toco ali do YouTube, mas aí está, aeroportos começam, um teste, então, de passaporte bichinho, como assim, né, registrará se a pessoa foi ou não tomou a marquinha aí do gado, né, que coisa. Os passageiros, então, da United Catley Pacific, que viajarem para fora do aeroporto de Heathrow, começam a testar, então, o passaporte do bichinho, que no futuro verificará se alguém foi vacinar, opa, quase que eu falei, antes de viajar. Foi marcado, né, pessoal, então, passa o boizinho lá, você coloca uma marquinha de ferro quente nele, e aí não vai ter jeito. Se você quiser, então, sair do seu país, você vai ter que mostrar, comprovar que você teve a sua marquinha de gado. Completamente, né, gente, é previsível, óbvio, né, então, achamos até que isso vai além, não vai ser só em aeroporto, você vai num shopping center, você vai num restaurante, você tem que demonstrar, né, que já, por si só, é um absurdo, se as pessoas que concordam com isso, né, e tomarem aí essa marquinha, teoricamente, estão imunes, porque que, né, se você não concorda, por que que você tem que tomar? Você só está se colocando em perigo, óbvio, né, Não, 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 não é bem assim, porque a precisão é de 50%, olhem aí, né, a análise preditiva tem tudo a ver com isso. A precisão estatística é de 50%, né, 90% que seja, um dia vamos atingir, quando, na verdade, as pessoas que vão ao óbito são 0,02%, né, então, vai até continuar a mesma coisa, o importante é apenas que você tenha tomado, né, o negocinho. E aí está, né, gente, de novo, aquele grande país asiático, então, onde tudo começou, agradece muito, né, pois, mais uma vez, o Ocidente todo está de joelho. A gente sempre falou aqui, né, que não enxergávamos há um ano, dois, como que a gente poderia ter um grande governo mundial sem a adesão desse país, e está muito claro, né, gente, são espólios de guerra, assim como a Alemanha, depois da Segunda Guerra, foi dividida ali, na Oriental e na Ocidental, e, óbvio, a parte comunista era um terror, todo mundo queria sair correndo de lá e destruir um muro, assim como, né, tantos países aí que, na divisão ali, pós-segunda guerra, ficaram com o comunismo e foram destruídos, completamente destruídos, principalmente economicamente, exatamente esse o nosso caminho. Mas será mesmo, né, meu professor? Será mesmo? Vejam aí, meus amigos, vejam aí, então, além de tudo, bilionários desse grande país ficam 41% mais ricos em meio ao problema do bichinho. A fortuna conjunta dos homens mais ricos desse país deu este salto espetacular de abril de 2019 até o fim de julho deste ano. Ainda segundo o jornal, o principal motivo para o crescimento de 41% foi a alta nos preços dos ativos após a queda registrada em março, causadas, então, pelo problema aí. E vejam só, hein, o cara aí que foi expulso do Brasil, né, a cacetada, o ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, né, ironizou o conteúdo da reportagem. Que surpresa, será que alguém poderia prever uma coisa dessa? É o que a gente sempre fala, pessoal, como é gostoso o momento, então, que a teoria da conspiração passa a ser um fato. Mas, por incrível que pareça, né, gente, nem isso é suficiente para esses psicopatas que estão na mídia assumirem o erro, assumirem essa estratégia. Afinal de contas, o que importa, né, vejam a fazenda ali, as pessoas saindo, né, fazenda, sei lá qual que é o número, 3 milhões, as pessoas saindo, né, o povo brasileiro está realmente preocupado com isso. Mas será, né, que realmente destruiu esses países, do jeito que o Morpheus está falando? Gente, essa notícia também é inacreditável. Era do petróleo chega ao fim na Venezuela. Refinarias enferrujam, receita com combustível de espenca e consumidor enfrenta longas filas para um pouco de gasolina. É isso, né, gente, é isso. Fizemos um post aí há pouco tempo. É o ciclo eterno dos países latinos, né, pessoal? Então, o grande problema é o capitalismo. Estatiza tudo, vão lá, tudo do governo, tudo do governo, aquela corrupção nojenta. Acaba, gente, acaba com o país uma década, duas décadas. Em 20 anos o país está realmente na lama. E aí volta tudo, né? Volta tudo, então abre ali. E os investidores estrangeiros vêm e compram tudo a preço de banana. E o mais inacreditável, né, pessoal? Compram a preço de banana e os mesmos partidos que quebraram o país vão falar mais 10, 20, 30 anos que as privatizações foram criminosas, que não deveriam ter feito isso com o patrimônio do povo. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus do céu. Enquanto isso, né, no Ocidente, como que as coisas funcionam? Vejam aí, fizemos um vídeo, né, estarecedor sobre a mídia mostrando o tamanho da corrupção dos grandes bancos, principalmente aquele banco que é o maior banco dos Estados Unidos, completamente ali envolvido em tráfico de tudo que é coisa. Mas não tem problema, gente. Não tem problema, né? O novo socialismo progressista aí da América Latina serve... Do mundo, hein? Do mundo. Serve exatamente pra isso, né? Você pode roubar, você pode fazer o que quiser. O importante é isso que vamos mostrar. Vejam só. JP Morgan Chase prometeu destinar bilhões de dólares para ajudar a promover a igualdade racial com o plano de subscrever empréstimos imobiliários para negros, latinos e mudanças na forma como avançam em diversidade de seus próprios executivos é avaliado. Olha que maravilha, pessoal. Entre os planos anunciados na quinta-feira, o banco disse que planeja cerca de gastar 8 bilhões de dólares para originar 40 mil hipotecas para famílias de negros e latinos nos próximos 5 anos. O banco originou, então, 4,2 bilhões de dólares desses empréstimos no ano passado. De acordo com os dados, então, do governo dos Estados Unidos, 8 bilhões de dólares superam os empréstimos normais. Que coisa, né, gente? Então, olha só. Pô, Morfeu, mas os caras roubaram, né, cara? 100 bilhões de dólares. Não, o JP vai pagar mais de trilhão, gente. Mais de trilhão de multa de tanta gambiarra, né? Mas tudo bem, Morfeu. Ele roubou um trilhão, mas ele está dando 8 aí, né? 8 bi para deixar o mundo equalitário agora. Olha só. Ai, meu Deus, gente. É tanta, tanta falcatrua. Tanta falcatrua que nem isso a gente pode dizer, né? Por que a gente não pode dizer isso? Porque esse dinheiro não é dele. Não é dele. Vejam o vídeo que a gente fez de manhã. É muito importante, né? O Trump falou que ia parar de dar estímulo. O mercado ignorou completamente. Só ali, né, no mercado de títulos que deu um certo estresse. E no dia seguinte já voltou a falar que vai, na verdade, fazer estímulo. Por quê, gente? Porque esses bancos, eles deixaram a economia dos Estados Unidos e do mundo completamente reféns. Então, se você não gerar dinheiro e der para ele, gente, dá. Dá dinheiro para o banco. Sem pedir absolutamente nada. Eu vou dar 100 bilhões, mas, cara, bota 50 aí, hipoteca. Não. Você me dá esses 100 bilhões e eu faço o que eu quiser. A única coisa que eu prometo é que eu não vou deixar a economia quebrar. Tá certo? E dessa fortuna, que é gerada todos os dias, ele vai lá, ele vai pegar 8 bilhões para investir em diversidade. Gente, de novo, eu nunca imaginei que eu fosse ver tamanha bizarrice na história da humanidade. O dinheiro não importa mais nada, porque é só gerar mais. Os poderosos não precisam mais se preocupar com perder dinheiro, porque o governo vai lá e dá diretamente para eles. Não precisa de uma lei, não precisa de nada. Inacreditável, pessoal. Inacreditável. E para fechar, então, com chave de ouro, não é mesmo? Já que falamos aí de todo o socialismo, desde aquele grande país até aqui, América Latina, vejam só, né? É óbvio, fizemos um vídeo sobre isso, né? Inclusive, tem a Manuela Dávila aí na capa. Tivemos seguidores nossos, né? Que ficaram bravos, realmente, com o vídeo, porque nós falamos que não adianta nada taxar os ricos, né? E as pessoas ficaram bravas. E aí está, gente. Que coisa. É só conhecer. Não precisa nem conhecer de finanças. Conheça a história, né? Argentinos ricos fogem de impostos e migam para Uruguai. Não acredito. Nossa. Não vou nem dormir essa noite. É um movimento, assim, imprevisível, né? Isso é um cisne negro. Um cisne negro, né? Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Um mais um, dois. É isso. É isso. E por incrível que pareça, gente. Olha só, né? É como nós somos aí peritos em atraso, né? De novo, então, esse partido aí, né? Vejam aí o nome do partido. O partido propõe, então, taxar muito ricos para bancar o novo Bolsa Família. Então, gente. É isso. De novo, gente. É isso. O Brasil é isso, né? O próprio cara aí que falou, né? Sem querer, do começo do vídeo, que disse que não vai mais sacanear ninguém. Ele mesmo fala. Eu não vou... Ele falou, gente. Ontem. Eu não vou mais entrar em nenhuma discussão de melhoria do país. De uma frente ampla aí contra o fascismo. Se não for declaradamente para taxação de ricos. Gente, a única coisa que você consegue fazendo isso é que os ricos saiam do seu país. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Imaginem lá atrás, quando os ricos saíram, né? Primeira vez em Cuba. Quando deu a grande revolução maravilhosa, né? Que a Globo adora. Quando deu problema na Venezuela, os ricos foram embora e agora na Argentina. Esperamos realmente que isso não ocorra no Brasil e realmente também, né? Rezamos para que, assim como falamos no vídeo da manhã, não precisemos aí de 50% de juros básicos para fazer com que as pessoas não fujam mais ainda do Brasil. Maravilha, pessoal. Então é isso daí. Vamos ficar muito de olho nessas questões. Quem não faz parte dos nossos canais, entrem. Curta o nosso vídeo. Curta o nosso canal. Um grande abraço!